A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ok pessoal, gostaria do seguinte... Vocês querem mesmo mais? A CIDADE NO BRASIL Então vamos experimentar a tocar uma malha que não está ensaiada A CIDADE NO BRASIL Eu quero dizer que é giro porque vocês podem gozar à brava connosco Mas antes de vocês gozarem nós temos de apresentar o tema e o tema chama-se BOO! 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 O que é isso? 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 O que é isso?